Não é fácil achar digitais em uma peça como aquela, Sr. Marcos. Entretanto, tenho certeza que a polícia técnica, a perícia, vai tomar todos os cuidados. O que está acontecendo aqui? Vamos chamar a polícia? Polícia não. Eu mesmo vou resolver isso. Polícia não. Esse país está vindo uma barra. Sabe que casos como o do senhor é o que eu mais tenho aqui na minha delegacia? Eu gostaria de saber como é que fica a minha situação e a situação da minha família nessa história toda. O senhor ainda deu sorte, viu? O senhor e toda a sua família por me ter esbarrado com eles dentro de casa. Mas é muito provável que o senhor tenha que se mudar dessa cidade. Isso está virando uma obsessão. Mais uma arma dentro dessa casa? Agora vai ser mais difícil alguém conseguir entrar nessa casa. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo como que o viverá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Descanse em paz e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.